Uma boa noite meus amigos, minhas amigas E essa musa quero oferecer a meu grande amor, Alziene Por onde eu ando, eu só penso em você Eu agradeço a Deus, por esse amor que me deu É por isso que eu sou tão feliz É por isso que me sinto tão feliz E assim eu me sinto ter mais anos de vida Que nesse ano, 2020, seja de paz e amor E assim vou seguindo com Deus E meu grande amor Quero oferecer essa musa pra meu grande sogro e minha sogra Minhas cunhadas, meus cunhados Meus irmãos, minhas irmãs Que Deus abençoe a todos E você aí que quer ver as gravações de Antônio Martins Vai lá no meu canal do Youtube ou do Facebook No Youtube é Antônio Martins Campos Só sucesso Mais uma noite que passa E eu tão feliz Eu aqui agradeço a Deus Por mais um ano que vem E eu aqui agradeço a Deus Por mais um ano que vem Eu também agradeço a Deus Eu também agradeço a Deus